A Daya Oliveira vem justamente agora falar com a gente sobre algumas pessoas que infelizmente não entendem a gravidade da situação, ficam divulgando e espalhando notícias falsas. Daya Oliveira, bom dia, agora sim, bem-vinda ao TVC Agora. Obrigada, Rude, bom dia a você e a toda audiência do TVC Agora. Exatamente, essa fake news tem circulado aqui na cidade de Três Lagoas desde ontem, por meio de mensagens de WhatsApp e também nas redes sociais. Dizendo que as pessoas que foram imunizadas contra a gripe influenza H1N1, antes de outubro do ano passado, devem procurar as unidades de saúde para tomar a segunda dose, mas isso não procede. Quem vai esclarecer melhor sobre o assunto é o médico da Vigilância Epidemiológica, Vinícius Neves. Eu vou pedir que a nossa equipe coloque agora a entrevista, que eu conversei com ele mais cedo, e ele fala justamente disso e fala também sobre a nova remessa, esclarecendo a atualização da cepa, já com esse imunizante, maior proteção contra a nova cepa H3N2. Vamos acompanhar juntos. A vacina para influenza é uma dose só, todo ano essa vacina é atualizada. Então, quem já tomou em 2021, não precisa tomar para agora, só quando vier uma remessa nova, e isso as autoridades sanitárias vão informando se a vacina mudar, tiver alguma atualização. Essa nova remessa que você se refere, é em relação a essa que é mais eficaz em relação à proteção contra a H3N2? Quem tomou em outubro ou antes, até mesmo em 2021, vai precisar tomar essa dose? Isso, todo ano as vacinas para gripe são atualizadas, frente às cepas que circularam mais em outros países, inclusive é feita toda essa atualização. Então, por isso que é importante fazer a tomada todos os anos. Então, quem tomou em 2021, em 2022, quando chegar a remessa atualizada, vai tomar também. As unidades de saúde estão vacinando, tanto para a Covid quanto para a H3N2. No final de semana agora vai ter uma campanha de vacinação também, e isso é a medida de proteção que a gente tem. Rúdi, em relação a essa vacinação que vai acontecer no próximo sábado, vai ser aqui na Central de Imunização, na sede da Biblioteca Municipal Rosário Congro, próximo à Lagoa Maior, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. A mega vacinação vai ser somente aqui na Central de Imunização contra a Influenza. E para tomar essa vacina, somente as pessoas que ainda não receberam o imunizante em 2021, porque, repetindo, não tem segunda dose. Então, quem ainda não recebeu, poderá vir no sábado para receber a dose imunizante, que ajuda nessa proteção contra a nova cepa da variante H3N2, que já tem três casos aqui em Três Lagoas. Inclusive, Rúdi, a vacinação, a busca pela vacinação, ela aumentou. Do dia 3 até hoje, 720 pessoas foram vacinadas contra a Influenza, justamente preocupadas aí, né, em se proteger contra a nova cepa H3N2 e a própria Influenza H1N1. Então, no próximo sábado, mega vacinação. Todas as pessoas, a partir de seis meses de idade, né, crianças, podem vir tomar. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos responsáveis. É necessário trazer o cartão de vacinação. É necessário também trazer um documento oficial com foto, apresentar aos agentes de saúde, aos enfermeiros, que estarão presentes aqui para receber a dose. Então, é muito importante, além de todos os métodos de proteção que a gente tem falado também ao longo da semana, né, com a aparição desses novos casos. Eu volto com você aí no estúdio.